Ei de despertar, às vezes, num momento inesperado, alguém se ajoelha subitamente num caminho do meu ser, às vezes, quando vou pela rua ou a meio de uma conversa com uma pessoa, e esse alguém que ali está ajoelhado sou eu mesma. Tudo se passa algures dentro de mim, tudo. Lá dentro existem grandes planaltos amplos, sem tempo e sem limites, e é lá que tudo se passa. E agora percorro estas poucas ruas novamente, às vezes que as percorri também com ele, sempre envolvidos num diálogo interessante e frutuoso, e às vezes que ainda hei de caminhar por elas, seja em que lugar do mundo eu estiver, nos planaltos dentro de mim, onde decorre a minha vida verdadeira. Estão realmente à espera que eu faça uma cara solene ou triste? Mas eu não estou triste. Gostaria de juntar as mãos e dizer, meninos, estou tão feliz e grata, e acho a vida muitíssimo bela e cheia de sentido. Sim, 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 bela e cheia de sentido. Enquanto estou aqui, à beira da cama do meu amigo morto, que morreu demasiado jovem, e eu posso ser deportada a qualquer instante para um local desconhecido. Meu Deus, estou-te tão agradecida por tudo. Com o que resta dos mortos, que vivem eternamente, continuarei a viver a minha vida. E hei de despertar para a vida aquilo que está morto dentro dos vivos. E desse modo, não haverá senão vida. Uma grande vida, meu Deus. Orações declamadas Etti Esther Ilison Nasceu em 1914 E morreu em 1943 Jovem holandesa de família judaica, mística Foi voluntária no campo de concentração de Westerbork Quando começou a escrever seu diário Em 1941 Durante os dois anos em que esteve nos campos de concentração, até sua morte em Auschwitz, E.T. expressa em seu diário suas angústias e seu encontro com Deus, demonstrando uma experiência espiritual, relatando seu testemunho e compartilhando a dor dos horrores do Holocausto. Teve oportunidade de salvar a si própria, mas decidiu compartilhar o destino do seu povo.